Continuam as investigações sobre a operação realizada nesta terça-feira em Governo do Vladares, onde o mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa de um adolescente de 14 anos. Ele é investigado por estar envolvido em um plano de atentado armado contra alunos de escolas públicas da cidade. O delegado Márcio Bento Costa, ele fez um pronunciamento com a finalidade de acalmar, claro, tranquilizar alunos e familiares. Vamos ouvi-lo. As investigações referentes ao fato do suposto atentado ter ocorrido em Vladares estão em prosseguimento e dirigentes estão sendo realizadas. É bom enfatizar o seguinte, acalmar a população, esclarecer que os fatos em si estão pacificados, não há motivo nenhum para nenhum tipo de pânico. O sistema de ensino educacional está ciente do ocorrido, está tomando as providências junto com o aluno, a intervenção junto com a família, então não há nenhum tipo de risco. Surgiram algum tipo de fake news sobre outros fatos relacionados a isso, não há nada de completo. Os fatos em si são eixos que já foram expostos pela rede polícia civil. Consitamos a todos os pais que possam retornar normalmente ao exercício do ensino dos seus filhos e seguir as orientações de sua escola.